Piauí é o primeiro estado do Nordeste a possuir um protocolo de atendimento destinado exclusivamente ao público LGBTQIA+. A gente vai conversar sobre isso agora com a Natália Carvalho que vai explicar pra gente como vai funcionar na prática esse protocolo. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite pra você, pessoal de casa. Bem, esse protocolo vai permitir, na verdade, orientar que as polícias civil, militar, corpo de bombeiros façam atendimento mais humanizado, mais direcionado pra esse público, né? O público LGBTQIA+. O Disque Cidadania também já está valendo, né? Que disponibiliza aí WhatsApp pra atendimento em situações que violam esses direitos. E a novidade que a gente já tinha antecipado aqui que esse protocolo já está valendo mas a novidade é que agora começam a ser formadas as turmas que vão receber esse direcionamento. Por isso que a gente convidou a Leona Osternes, que está aqui ao meu lado, a coordenadora de proteção a esses direitos, lá na Secretaria de Segurança Pública, justamente pra saber. Leona, boa noite. Seja muito bem-vinda ao Conversa Franca. Como é que vocês estão trabalhando? São temas delicados, incisivos e muito importantes. Como é que está sendo pensada essa logística de levar, de fato, esse atendimento mais especializado, mais direcionado? Boa noite, Natália. Boa noite a todos os ouvintes dessa grande emissora de TV. Eu estou enquanto coordenadora de proteção aos direitos LGBT. E o ano passado foi lançado o protocolo de abordagem e acolhimento onde o Piauí não poderia deixar de ficar alinhado com os outros estados porque esse protocolo já existe no Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo. Então, pensando em políticas públicas efetivas pra nossa população, a Diretoria de Defesa Social, juntamente com a nossa coordenação e a superintendente, resolveu dialogar com todas as forças da segurança, com o nosso secretário Chico Lucas, que vem trabalhando o eixo social e também o movimento social, onde esse projeto, esse protocolo foi bastante aplaudido pelos movimentos sociais, onde a gente vai trazer um pouco de dignidade e respeito pra nossa população. Porque sabemos que o Piauí ainda está no topo de violência contra a nossa população. Então, a gente precisa de um acolhimento mais humanizado por parte da segurança. Muitas vezes, os profissionais não sabem lidar com a situação, como abordar uma mulher travesti e transexuais. É pra isso que vamos estar iniciando essas formações já nesse primeiro semestre, pra que possamos humanizar, levar amor, respeito, por parte da segurança à nossa população, que apenas só quer dignidade e respeito. E essas formações vão iniciar agora, como eu falei recentemente, vamos iniciar pela capital, nas UISP, que são áreas integradas, unidades integradas da segurança pública, onde vamos fazer essas formações e, posteriormente, vamos percorrer todo o estado do Piauí, porque a gente sabe que Teresina é mais centralizada, essas formações, e as meninas, a população LGBT que está lá no sul e no norte do estado também precisa de um acolhimento mais humanizado. E aí a gente vai percorrer as AISP em todos os estados do Piauí, que são as áreas integradas da segurança pública. Perfeito. E Leona, você já me interspou também que tem um outro projeto, que é o Identificar pra Respeitar. Como é que vocês estão pensando em aplicar essa outra modalidade? O Identificar pra Respeitar é justamente uma formação permanente que a gente vai fazer com todos os profissionais das Forças da Segurança, que faz um acolhimento, um atendimento externo. A gente vai iniciar com esses profissionais pra que eles saibam lidar com aquela população LGBTQIAPN+, as travestis e transexuais, ao respeito, o nome social da Lei 5.916, que assegura toda mulher travesti e travesti no âmbito dos órgãos públicos ser respeitada pelo seu nome. Iremos iniciar essas formas... O lançamento da campanha Identificar pra Respeitar vai ser agora, no mês de março. E também a gente precisa fazer o nosso trabalhinho de humanizar todas as Forças da Segurança. Nossa, pra isso tá aí o protocolo, venham identificar pra respeitar, onde a gente vai estar fazendo campanhas internas, nas redes sociais, nas mídias, para que a população possa respeitar o nome social que as nossas companheiras e companheiros e a população LGBT se reconhecem. Perfeito, obrigada. Importantes informações, valiosas observações aqui da Leona, né? A gente tá sempre trazendo visibilidade a todos os assuntos e esse, claro, não deixa de ser importante. Não é, Beatriz? Com certeza, Natália. Agradeço a você e a Leona também por prestar essas informações. Tratamento humanizado é importante em qualquer área. A gente acabou de conferir uma série de ações que serão desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública exatamente pra acolher este público. Dead Coupes.